Consegue ir na Bahia Ai, 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 ai Vai na Bahia, né? É isso aí, essa coisa da minha terra Vamos jogando Vai cantar uma musiquinha pra você aqui, viu? Vai cantar uma musiquinha Tira a foto e eu tô gravando 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 Ramba! 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 Não, não, porra! Agora! Agora! Vai, vai! O que passa? Levanta! Vamos pôr na mão, rapaz, pôr na mão! Aqui, aqui, aqui! Vamos pôr! Vamos pôr! Música 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 Música